Amiga, amigo ouvinte, bênçãos de saúde e de paz a todos. Iniciemos nosso programa rezando com o Salmo 27. O Senhor é minha luz e salvação. De quem terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Na liturgia de hoje, temos o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 39 a 48, que nos apresenta mais duas parábolas com o tema da vigilância. Na primeira parábola, Jesus fala que, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão viria, vigiaria e não permitiria que sua casa fosse arrombada. A conclusão é que o dono da casa não sabe a hora em que o ladrão poderia chegar. Devemos estar em vigília contínua. A seguir, Jesus apresenta a parábola do Criado, encarregado pelo patrão de cuidar e alimentar os outros servos. Se o patrão, ao voltar, o encontrar assim ocupado, ele será recompensado. Se, ao contrário, o Criado estiver maltratando os servos, ele será punido. A primeira parábola é dirigida aos discípulos. Vigiar significa estar atento à vontade de Deus. A segunda é dirigida aos chefes religiosos de Israel, os quais oprimiam o povo humilde e submisso. Cabe então aos discípulos não ficarem inertes, apáticos e acomodados, mas livres das ambições do mundo. Devem empenhar-se em servir a Jesus, presente nos irmãos com os quais Jesus se identifica. O Papa Francisco, com palavras simples, nos indica como viver esta palavra de Deus. Devemos amar com obras, não com palavras. As palavras são levadas pelo vento. Hoje elas existem, amanhã não existem mais. O amor é concreto. No amor é mais importante dar do que receber. Quem ama dá coisas, dá a vida, dá a si mesmo, a Deus e aos outros. Ao contrário, quem não ama é egoísta sempre. Procura receber, ter coisas e ter vantagens. Permanecer atentos no amor ao próximo, com o coração aberto, é permanecer em Deus e Deus em nós, tornando-nos servos fiéis. Que o Espírito Santo nos ajude a estarmos sempre prontos para receber as visitas de Deus. Ele quer encontrar-nos acordados, na fé e na certeza de sua presença contínua. Você acabou de ouvir o programa Bíblia Deus com a Gente. Um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. A vocação é dom de Deus, mas é também resposta de cada um de nós. Você já pensou em consagrar sua vida para servir a Deus na pessoa dos irmãos e irmãs? Nós, irmãs Paulinas, seguimos os passos de Jesus Mestre, assim como fez e nos ensinou São Paulo. Comunicamos o Evangelho na cultura da comunicação. Venha você também fazer parte desta missão. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, Facebook Irmãs Paulinas e Instagram Irmãs.paulinas.vocacional E aí E aí Legenda Adriana Zanotto